Ela vai pro baile de sainha Toda tarada dançando com as amigas Ela nem parece que é a minha vizinha Rebolando até o chão mostrando a calcinha É putaria mulher! Eu vou desenrolar, não tem saída Aqui no final do baile eu vou botar na minha vizinha Aqui no final do baile eu vou botar na minha vizinha Eu vou desenrolar, não tem saída Aqui no final do baile eu vou botar na minha vizinha Bota, bota, bota Bota, bota, bota Aqui no final do baile eu vou botar na minha vizinha Aqui no final do baile eu vou botar na minha vizinha Ela vai pro barragem de saína Toda tarada dançando com as amigas Ela nem parece que é a minha vizinha Devolando até o chão mostrando a calcinha Eu vou desenrolar, não tem saída Aqui no final do baile eu vou botar na minha vizinha Eu vou desenrolar, não tem saída Eu vou desenrolar, não tem saída Aqui no final do baile eu vou botar na minha vizinha Aqui no final do vale eu vou botar na minha vizinha A CIDADE NO BRASIL